Salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje... Ok! Hoje a gente vai jogar o mod do Johnny Bravo, porque ele é um mod que já saiu tem um tempo, mas eu tô vendo muito de vocês pedindo, então eu resolvi trazer. Ahn... Não esquece que gostaram de vir, like e se inscreve! Links maravilhosos estão na descrição e bora! Uh! Isso foi agora? Nossa senhora, eu lembro dessa época da Cartoon Network. Eu também. Me senti muito velho, ó. Nocalfo, Tyrex, Bambud. Treat mod? Mindless mod? Minus mod. Que que eu tô vendo? Twitter, limão, buba. Hehehehe, buba! Tem cobras. Ok. Cara, faz muito tempo que eu... Nossa senhora. O cabelo dele parece batata frita. Faz muito tempo que eu não vejo nada sobre Johnny Bravo. É, eu também. Pra mim era um desigual completamente morto já. Pra mim era um surto coletivo. Foi um delirio coletivo. Eu acho que... Era ele que falava, rapaz, eu sou demais. Não lembro. Ah senhora. Uh! Funcionou. Obrigado. Obrigado, Cadillacine. Parabéns, Cadillacine. Parabéns, Cadillacine. Tem a música do menu. Olha! Uh! 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 Ah, vai dele. Da hora. A Rose, o Enders, o Pico. Zard, Skid, Pronto Tank, Manbob, Henk, Trick, Cole. Cole. Não consegui ver aqui eles. Trick! Cheguei! Ei! Meu Deus do céu. Que isso? Completamente pistola. Oh! Oh! Que da hora! Ali onde saiu me tem tipo uma logo da casa do Neto. Uma logo sim! Não sei porquê, eu tô sentindo que os traços deles são mais... Leves? Mais finos? Os braços deles são o quê? Não, os traços do BF e da GF estão mais finos. Não, não, os traços deles são os padrões. Os padrões? Aham. É, o BF... É, o BF é GF padrões. Ele não abre a boca. Eu vou estragar o pod aqui. Ele não abre a boca. Ele não abre a boca. Observe. Observe! Ah não, ele abriu ali, ok. Ele abriu ali. Você é DOOCHEBAG. É só isso que eu lembro. Ele é. Ele é a definição de DOOCHEBAG. É só isso que eu lembro. É o primeiro 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 que eu lembro. Tudo que vocês, hoje, consideram DOOCHEBAG era o really bravo na época. Basicamente? Tipo, ele era mulherengo. Extremamente mulherengo. E ele não dá uma dentro. Não dá uma dentro. Será que você é música dele? Ou mesmo? Eu não me lembro. O que foi? Será que você é tipo algum tema dele? Ou mesmo? Eu não me lembro do desenho. Tipo, do desenho em si. Eu vi bem pouco dele, tá? Eu vou fora da SBT, eu acho. E se eu vi na SBT, é um surto coletivo. Porque eu não lembro de passar lá. Eu lembro do que o personagem existe, ó. Isso é muito bom de ver. Porque ontem eu liguei, tipo... Um mod nostalgico. É. 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 Zegatini, 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 Zegatini Zegatini Enoff, Zegatini Tá embaixo de mim O título da música O título Tá, calma Aumentou o nível, né, amigo Só um pouquinho Deu referência Não peguei Fora É familiar, nos damos sequência Ah, é uma Meu Deus do céu Errei uma É uma Ah, depois não Uh O que foi? Veio na minha cabeleira Rapaz, eu sou demais Ah Rapaz Não, e um ratinho Não Acho que eu perdi uma Não, não perda não Apa que? Seat creeps Cães Puff 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 Ah, não Não perda não Não perda não Não perdi Nari! Nari! Você deu um, mas Nari! Não, eu não errei não! Para! Eu errei antes! Errou antes? Eu não tinha parado. Foi aqui, o pai. Não era de mentir nesse combo de novo. É, você errou de novo. Esse combo aqui tem uma coisa que eu sempre erro. Mas a pose dele é do Usain Bolt? Hã? A pose dele é do Usain Bolt? Sim, sim, sim. Mas ele fica fazendo isso no... No desenho? No desenho, ele fica fazendo umas poses para conquistar o coração delas. Isso. Essa é a frase que eu quero usar. Tem que ver. Hã? 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 Ele fez uma parada me encarando Eu lembro que a mãe do Johnny Bravo era uma boa vilã Não, tipo, ela era uma vilã Ela era tipo... Ok Ah, eu amo isso Ok Quer mais um? O que? Ele transformou Tá com a camis Roda Ah, eu lembro dele É de Chounder, velho Oh, oh, Jeff Ih, posse 2 Nossa senhora, mas ele apanhou tanto Ele nem deve estar fazendo isso pra impressionar ela Mas ele só... Tá, então eu preciso, calma Eu vou tirar já de cara a salsicha Eu vou da esquerda pra direita Vamos Samurai Jack, Flap Jack, Jovens Titãs Robin Titi Ovo Salsicha Meu amigo na escola é um macaco Eu acho que aquele ali é o Chris de... Luzes de dramação Não é Luzes de dramação, é Ilha dos Desafios Luzes de dramação é a segunda temporada Ali embaixo É de Lucha Mucha Lucha Mucha Lucha, eu acho Eu não lembro o nome exato É um cara com espanhol de briga De porradaria De luta livre Eu acho que é ali no meio o BF O Gumball O Puro Osso E atrás da Yumi tem o Ben 10 Só que eu vou esperar ir pro outro lado pra poder falar Aqui, ok Nossa Senhora Aqui tem o Ben 10 O Dexter do Laboratório de Dexter Embaixo do Dexter tem o Cão Covarde O Coragem e o Cão Covarde Em cima o Mordecai Embaixo eu não consigo ver, pra mim é só um bagulho vermelho Então Tem uma logo em cima É uma coisa vermelha com uma mãozinha Eu não consigo sugerir de onde é Eu vou assumir que é Lego Porque é uma mãozinha de Lego Eu não lembro o nome dele Mas eu sei que ele é de Chowder E atrás da Yumi Sumiu Ali é a número Eu acho que é a número 5 Eu vou jogar no Google agora Porque eu quero muito saber se é a número 5 Número 5 É a número 5 É a número 5 Ok, vamo É a bigail Aquele ali é o Johnny Bravo Aquele ali é o Johnny Bravo? Aquele ali é o Johnny Bravo? Aonde? Eu não to vendo Aquele ali é que ta... Um pouco câncer tia Cês também achei Ok Ok Obrigado O objetivo atual Sobreviver Sobreviver Legal que o O pêndulo dele no peito, ele muda... Com uma seta. Com uma seta, isso. Tem final. Cortaram, vamos usar a TV. Golpe baixo. Eu não entendi o contexto, tipo, de nenhum contexto. Ah, é um show de talentos! Eu acho, eu não sei, ele tava tendo que pressionar elas, tipo. Ele tá sem calça. Eu não vou olhar. Não! Oh, obrigado. Ei, ele tem calças, só são muito curtas e dá pra ver a cueca dele. É isso. Exploração-feira. Meu nome, eu vou jogar assim. Ah, que край� todos. Não é cheio? Pronto. Ouça. Quantos detalhes? O que é isso? E 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 Minus Rejection Beta e Madness Vamos lá, vamos lá Ah, não tem outra dificuldade, só essa aqui Ah Nenhuma música tinha dificuldade? Eu sou louco? Eu sou louco Você é maluco Calma Não, não tinha Ok então, vamos lá, é normal mesmo Minus, eu não sei que música é essa Eu não sei que Meu Deus, ele parece uma banana Ele parece mesmo Ele parece uma banana Uma banana estilosa, devo admitir, mas uma banana Ela tem óculos É E E E E E E E Eu quero que você veja como A falta de uma boca não muda A expressão facial dele A expressão facial dele Tipo, muda sim Hahahaha Hahahaha Pra cima ele dá mais amarelo, tadinho Tá vendo? Hum? Na pra cima ele fica mais amarelo Ah, vamos ver, pera Vai Johnny Bravo, fica pra cima aí Ah, ele usou outro tom de amarelo Hahahaha Tadinho Hahahaha 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 Meu Deus do céu, não Eu me arrependo Hahahaha 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 Amo Nx Não 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 Acho que eu deixei duas passar, é Não Eu acho que eu deixei duas passar, é Tô assumindo que eu não deixei uma vazão Ah, foi aquela primeira, não? Foi a primeira, foi a primeira Rejection beta Ah, Rejection era a última Nossa senhora, calma Tá, ok Okay O remix da última.. da terceira música dele 3, 2, 1, GO! Eu preferi a vocal da GF nesse aqui. Não sei se mora alguma coisa. Eu também. Essa é aquela do... Essa é aquela do Ninja Murphy mesmo. Que é ela fazendo um barulho esquisito. É. Ele fala... O relógio do Ben 10, ele tá muito largo. Que? O relógio do Ben 10 tá muito largo. Virou... Não. Virou crime ter um relógio vindo do... Do... Do espaço que não é do teu tamanho. Mas era do tamanho. Virou crime. Virou crime, virou crime. Por favor me prendam. Tá bom. Vem. Obrigado. Errou 5. Hã? Errou 5! Não, eu não me errei! Tá bugado, a tela, eu juro! Eu juro! Meu Deus do céu, aumentou a velocidade. Tá, calma. Umentou? Umentou, umentou. Meu Deus do céu. Ele deu um jeito! Tá, tá, tá Essa menor tá indo? Ok Por que ele fica sem sinal? Porque... Porque eu to roubando o TB do vizinho Tadinho Auuu Auuu Aqui Auuu Ele tem uma nota só que ele pede Auuu 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 Sabe o que eu nunca fiz full combi Madness? Não? Nunca fiz full combi Madness Cutscene do nada Ah não Free trip Ticket sent Nossa senhora você é muito velha Nossa eu me senti uns 30 anos mais velho Nossa eu me senti uns 30 anos mais velho Em algum lugar sobre nevado Ficou avião Nossa senhora Por que? Por que? Que legal Tem o Coulson ali, o Clawfow O Cyrix E a Rebecca A Yana A 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